Dicas de como o amigo ouvinte, a amiga ouvinte pode contornar a objeção preço. Dicas práticas para a galera já sair daqui aplicando. Vai lá. Vamos lá. Tem um monte, mas a gente vai, vamos trabalhar com três eu, três você. Aí o negócio fica bom. Eu acho que assim, apareceu objeção de preço, a gente já falou sobre aquele negócio de comparação, não sei o que, está comparando eu com o que. Beleza. Seguindo, três perguntas interessantes que dá para você usar. Então o cara reclama de preço, poxa, mas está muito caro. Então você pergunta assim, você já se perguntou por que eu sou mais caro? Boa, boa. Aí o que você está fazendo? Você está falando para ele responder o que você tem de diferente dos outros concorrentes. E ele provavelmente vai ligar um negócio aqui dentro, porque quando a gente tira o cara do piloto automático, a gente já falou isso aqui várias vezes. A resposta automática que ele espera quando ele reclama de preço é que o vendedor dê o desconto. Certo? Ah, não, mas a gente vai conversar sobre isso depois e não sei o que. Ah, não, mas eu consigo fazer um negocinho especial para você. Essa é a reação automática que o cara está esperando após jogar preço na sua cara. Beleza. Se você retorna com... Já se perguntou por que eu sou mais caro que a minha concorrência? Mesmo que o cara não saia falando todas as suas qualidades, você plantou uma pulga na cabeça desse cara. Porque o mercado é regido por oferta e procura. Se eu sou mais caro, muito provavelmente tem mais pessoas se interessando pelo meu negócio do que pelos outros negócios. Logo, sou um pouquinho melhor do que os meus competidores. Então, de novo, como o Leandro falou, posicionamento. Outra forma muito legal é o seguinte. Ah, não, mas poxa, você é muito caro. Esse para a venda B2B é sensacional. Ah, não, mas você é muito caro. Você fala assim, você é o mais barato do seu ramo? Se você está trabalhando com uma empresa, você está oferecendo o seu produto para uma empresa de alto valor agregado, ser um líder de mercado e tal, você já vai na veia. Você fala, cara, você também vende acima do mercado. Você, mais do que qualquer um, entende o que é valor ao invés de preço. Você também poderia vender muito mais barato do que você está vendendo, mas você quer proporcionar outro tipo de coisa para os seus clientes. E você sabe que existe uma diferença na entrega. E o cara já fala, pô, verdade, eu também não sou o mais barato do meu mercado. Eu entendo que os caras que vendem mais barato fazem as coisas mais esculachadas, não tem tanta qualidade, sofre um pouquinho mais. Ele liga esse tipo de coisa dentro da cabeça dele. Talvez ele não dê o braço a torcer de primeiro. Mas é, ele dá um soquinho, você dá um gancho. A gente está aqui vendo quem está mais preparado para lidar com esse negócio. E aí, você pode fazer aquele negócio que eu comentei, que é simplesmente valorizar o seu produto. Fala assim, cara, o meu produto, ele é bom, ele vai resolver o seu negócio assim, assim, assado. O preço é esse. Se você quiser, beleza. Se você não quiser, está tudo certo. Vida que segue. Você tem mais barato, você está optando pelo mais barato. Fica à vontade, cara. Está tudo bem. Sai da mesa. Sai da mesa. Eu acho que é uma forma de mostrar que você não está 100% dentro da escassez. Porque o grande lance é, isso daqui acho que eu já devo ter falado em algum dos 70 episódios aí, mas é o seguinte. Se você não valorizar o seu produto, ninguém vai. Ninguém vai. O seu trabalho é valorizar o seu produto. Uma das coisas que o amigo ouvinte pode usar também, é falar, olha, não é que o meu preço é mais caro. É porque o meu serviço é exclusivo. O meu produto é exclusivo. Você pode devolver em cima do que a gente está discutindo. Tipo assim, tá, mas Daniel, você valoriza preço ou exclusividade? Você valoriza preço ou, de repente, você não quer corrigir esse problema que você citou? E eu quero trazer alguns insights aqui para você contornar a objeção preço, já que eu falei tanto de levantamento de necessidades, você falar do problema do cara. Tipo assim, Você está preocupado com preço ou você quer realmente resolver o problema X? O problema XY. Você está preocupado com preço ou você não quer ter o problema X? Daniel, quanto custa postergar a resolução do problema Y, cara? De novo, pausa estratégica. Não adianta você contornar a objeção e continuar falando. Deixa o cliente ouvir. Dois, três segundos. Silêncio mórbido. Daniel, faz quanto tempo que você procura uma solução para esse problema que você comentou? Olha como pesa, né? O editor deixou, ele não cortou. Ele deixou, né? O, 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 a pausa. Olha como a pausa no podcast, ela, ela é agressiva. Imagina na cabeça do seu cliente. Porque se for uma objeção cortina de fumaça, você vai limpar nessa hora. Você jogou, você ligou um ventilador em cima da, 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 da negociação, né, Dani? É isso aí. Então, a gente tem que estar muito à vontade para falar, para discutir o Takaro. Eu tive um amigo querido da família que ele falava, Takaro, tem o Tabarato. Takaro, Tabarato. Takaro, Tabarato. Ele brincava como se fosse sobrenome, assim, tipo. É, porque ele tirava um sarro, todo mundo dava risada, mas ele se posicionava, né? Tipo, ô, Daniel, tá caro ou eu tô barato? Tá caro ou tá barato? Quer dizer, ele, né, ele ia para o lado cômico. Também é uma forma de você contornar, né? Outra coisa que você pode perguntar, Dani, o que que eu posso fazer para a gente poder fechar, só que sem mexer no preço? Né, vamos explorar. Joga pra ela a resolução do problema, né? É, vamos explorar outras, outras opções, né? De repente, cara, de repente ele quer um cadê. Derno da tua empresa, bicho. Sei lá, ele quer um copo, uma caneta. Ele quer, de repente, o frete. Ou ele fala assim, tá, eu pago esse valor, mas você não consegue aumentar uma parcela no pagamento? Ao invés de eu pagar 30, 60, fazer 30, 60 e 90. Quer dizer, aí nasce a negociação. Você cede e você pede. O cliente cede e ele pede. E aí você vai construindo a resolução daquele problema. Então, usar uma frase dessa, o que que eu posso fazer para fecharmos sem reduzir o preço, é uma forma de você devolver a objeção para ele e você, de fato, iniciar o processo de negociação. Porque se você não pode mexer, ou às vezes você pode, às vezes tem 5% na manga, não dá tudo de uma vez. Nós já temos vários episódios aqui de negociação, tem um módulo muito bacana na nossa formação, no nosso treinamento online de negociação, ensinando justamente técnica para você descer aos pouquinhos ali na tua zona de possível acordo para desenvolver esse trabalho, mas você precisa experimentar o outro lado para enxergar se é ou não é uma cortina de fumaça. Você pode até ir para um lado mais louco ou terrorista. Se você não fechar, você vai fazer o quê? Tem uma resolução. Vai para um lado mais de competição, que talvez não seja tão interessante no B2B, mas tem hora que precisa. Se você está na terceira objeção e você não está vendo o fechamento acontecer, você pode jogar uma dessa para chocar o outro lado. Investigar a comparação. Eu acho que investigar a comparação é uma boa... Não, mas eu tenho... Igualzinho, mesma coisa, cara. Igualzinho, pô, está 15% mais barato. O preço está 15% mais barato. Entendi. Entendi. Quais são as condições? Boa. Porque às vezes o cara está comparando o seu preço e fala assim, não, eu tenho por tanto. Eu tenho por tanto. Você está oferecendo para ele uma caixa. Vamos lá, você está oferecendo para ele uma caixa de determinado produto. Certo? E você está cobrando 100. Ele fala assim, mas eu tenho por 89. Ô, louco. Eu tenho por 89. Você fala assim, mas... Tá, vamos lá. Eu estou te oferecendo uma caixa por 100. Certo? Frete entregue na sua empresa. para você pagar 30, 60 e 90. O seu 89 é como? É 30, 60 e 90? É a vista? Ah, não. Você der a vista. Eu falo assim, a vista. Eu também consigo fazer 89. A vista, sem frete. Também consigo fazer 89. Você está comparando... Não, o preço é igual. O preço está muito mais barato. Ah, mas beleza. Quantas caixas você precisa comprar? Ah, não. Esse preço de 89 é para comprar 40 caixas. Você fala assim, pô, 40 caixas. Pagando frete. E a vista, eu faço sempre 85, filho. Não venha falar que o meu 100 em uma caixa, com frete na sua empresa, né? E parcelado. Você querer me falar que eu tomar é caro. Sendo que você está comparando o cara que está botando o mínimo de 40 caixas. Você vai ter que ir buscar. Certo? Pagar a vista antecipado. Banana é banana. Uma banana chega na sua casa. E a outra, você mesmo tem que ir buscar um caminhão de banana, pô. Não estamos falando da mesma coisa. Então, estressa um pouquinho. Estressa um pouquinho. Né? Quando o cara botar as outras condições, você fala assim, se eu fizer a mesma condição que está ali, você fecha comigo? Né? 40 caixas. Sem pagar o frete. A vista, eu também faço os 89. Fico em paz. Exato. Né? Exato. Ele está tentando valorizar. Ele está escondendo condições ali para te comparar. Não. Comparando exatamente a mesma coisa. Eu vi certinho. Ah, mas entrega quando? Eu entrego para você amanhã. Ah, não. Esse daí está na China. Chega daqui a três meses. Não é coisa que você querer comparar. Comparar o preço do mercado livre com aquele site da China. Né, Leandrão? Aham. Exatamente. Você não sabe se vai ser taxado. Você não sabe se vai chegar, né? Essa é a realidade. Então, assim. Daí fica fácil, bicho. Você pode fingir que você tem o negócio. Né? Mas daí, o que acontece? Quando você joga para o cara, você fala assim, ah, nossa, você tem 89? Compra lá. O cara vem. Ele fala, dá cinco minutos, você desliga o telefone. O cara, ô, aquela caixa lá por cem? Manda para mim duas caixinhas aí, então. Você não tinha por 89, cara? Você está doido? O que aconteceu? Se você se posiciona e troca de igual para igual, você vai ver, você desliga o telefone, chega o e-mailzinho com o pedido de compra. É natural, é natural. E aí, curtiu esse conteúdo que você acabou de assistir? E se eu te falar que tem muito mais no nosso episódio lá do Papo de Vendedor? Exatamente. Esse trechinho foi tirado de um episódio maior, que tem um link aqui na descrição. Fica o meu convite para você ouvir no Spotify ou assistir no YouTube. Porque sim, o Papo de Vendedor está oficialmente no YouTube. Tamo junto? Forte abraço, boas vendas e sucesso. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. O que é o que é o que é?